Cadê você? Cadê o amor? Sinto que você mudou, ou mudamos nós Não foi o corte de cabelo, nem o tom de voz O espaço onde mora o nosso abraço está vazio O café e o sentimento cada vez mais frios Sinto que você perdeu, eu perdi também A química e a cumplicidade, e nos fez tão bem Agora é a hora que as palavras não tem nada pra contar O silêncio e a solidão que vem me acompanhar Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente jurou que ia ser pra sempre Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente sonhou se foi tão de repente Sinto que você perdeu, e eu perdi também A química e a cumplicidade, e nos fez tão bem Agora é a hora que as palavras não tem nada pra contar E silêncio e a solidão que vem me acompanhar Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente jurou que ia ser pra sempre Cadê você? Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente sonhou se foi tão de repente Sinto falta de nós dois Mas como era antes, não depois Nossos planos, nossas roupas hoje, já não servem mais Nada faz sentido, vivo tão perdido sem você Amor é pra sentir, não pra entender Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente jurou que ia ser pra sempre Cadê você? Cadê o amor? Tudo que a gente sonhou se foi tão de repente Cadê você? Cadê a knowledgeable? Cadê o amor? Cadê a ligação do amor? Tudo que a gente envy